Montei o meu escritório Quantas curioso e eu todo orgulhoso Respondo com emoção É uma recordação da minha vida roceira Este pilão de arueira é de muita estimação A mãe levantava cedo pra fazer boa e biju Sonho, cuscuz, o angu, pra nossa alimentação Socava neste pilão o arroz ou então o milho Ensinou todos os filhos a peneirar o fubá Com jeito pra não deixar cair nada pelo chão Era a nossa diversão O balanço da peneira junto ao pilão de arueira Pedaço do meu sertão A gente ia pra roça e na hora que voltava Lá do caminho escutava as batidas do pilão Vinha na imaginação aquele cheiro no ar De um bolo de fubá que mamãe estava fazendo Nós chegávamos correndo Nós chegávamos correndo Cada um dava uma mão Tivesse cansado ou não Chegava firme pra beira do pilão de arueira Retrato do meu sertão Olho na parede e vejo meu diploma de doutor Olho pro computador bem ao lado do pilão Sinto toda impressão Sinto toda impressão Que ainda moro lá na roça Onde minha mão era grossa Do carro do Guatambu Pois eu era um carro sul Sonhando com a instrução E parti com o coração Batendo igual a madeira Do meu pilão de arueira Lembrança do meu sertão É por isso, meu amigo Que eu trouxe pra cidade Pra me levar a saudade Meu relicário pilão Que me dá inspiração Neste lugar diferente Quando me vejo de frente Deste objeto caipira Que tanta gente admira Eu sinto a animação Pra encarar a poluição E toda esta barulheira Meu pilão de arueira É amigo do coração Eu sinto a animação E a vida já se encontrou A gente se encontra Por quê? Eu sinto a animação